Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Zest Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer aqui a evolução do quartel general no aceitamento Beleza galera? Então vamos passar o quartel general para o level 2 e liberar um novo mapa Eu tô jogando aqui na ponta do zero, tô precisando de 3 dessas mangueirinhas de borrachas Para eu poder estar construindo o drone Tem um laboratório lá, ele vai resetar daqui a pouco Porém eu preciso estar desbloqueando isso aqui Tem um bug lá também no laboratório, eu vou atualizar, vou trazer para vocês E neste vídeo aqui também tem um bugzera, qualquer um desses aqui Que você for evoluir, eu não vou nem fazer um vídeo separado Tem vídeo aí ensinando, mostrando eu fazendo isso daqui Você pode estar entrando nos grupos aí e pedindo o link Tá ok? Beleza? Pode chamar que eu mando a lista de bugs aí Tem no discord, telegram, facebook, whatsapp, tudo aí na descrição O link aí para vocês Qualquer coisa que você for evoluir Aqui o quartel, os outros ali É só você colocar os itens todos, tá? Tem que ter todos os itens aí E evoluir Você vai clicar em finalizar E vai colar pasta, tá? Os itens aí, ele vai voltar Beleza galera? Eu não vou fazer o procedimento aqui de colar de pasta Já tem vídeo no canal ensinando Beleza? Então vamos lá Vou preencher todos aqui Só os itens do assentamento que não volta, tá? Os outros itens aí, ele vai voltar, né? Isso aqui eu estou precisando bastante Então não podem gastar para poder estar produzindo isso aí, né galera? Então vou preencher Pode ver, tem que estar deste jeitinho aqui, ó Quartel General Level 2, tá? Clique em finalizar Beleza, ali, ó Clicamos em finalizar Agora tem que evoluir Tem que conectar a subestação, né galera? E liberou aí um novo mapa, né? Pode ver Liberou aí estação destruída E logo de primeira, na primeira tacada O que eu preciso, tá galera? Beleza? Mas eu já volto com vocês aí Deixa eu colar pasta Prontinho galera Já fiz aí a colagem de pasta E vamos ver aqui, ó Tá? Então, normal Porém, olha aí o meu inventário As antenas também elas gastaram Tá, galera? Eu, eu... Como as antenas não é produzida aqui no assentamento Eu pensei que não ia gastar Não, mas as antenas também gastaram Tá? Mas de boa E olha aí, o novo mapa Ele foi liberado Isso vai funcionar pra todos O... É... Todos os setores Muralha E tudo mais Beleza, galera? Então já considera aí Deixar o likezão Pra fortalecer, tá? E vamos lá A... Ah, deixa aí, tá? Deixa ele explodir Eu poderia estar colocando outro aí, tá galera? É... Mas deixa ele estar com 2k de poder Contra 600 ali A gente vai passar isso aqui Muito facilmente Tá, galera? Beleza? Eu tava travado ali na expedição Na... No primeiro mapa Beleza? Tava precisando dessas mangueirinhas aí Isso justamente aí pra você Vou até fazer um vídeo separado Como conseguir mangueirinhas aí, tá? É... É... Mostrando o local de cada um Não vou nem usar a... Olha lá Caraca, mano! Causou um dano do caramba Eu pensei que não ia causar esse dano todo nele não Tá, galera? Beleza? É porque ele tá fraco O... Mas o... O baú ali ainda é potente Ó, toma Só foi um ano Deixa ele mais lento, tá, galera? Quer ver que ele vai acertar lá? Aí, garoto Vai lá de um conor A próxima que eu vou evoluir ali agora É... É a... É... O alojamento, tá, galera? Já tá construindo o alojamento E fazendo a subestação Então, olha aí Eita, nós conseguimos! Deixa eu sair aqui Que eu vou colocar já Pra produzir ali, galera É... O item que eu tô precisando Era justamente isso que eu precisava, cara Seis? Vai dar pra fazer duas, né? Tô precisando de três Não, tô precisando justamente de duas, eu acho É... Eu tirei um print aqui Deixa eu ver Eu acho que eu tô... Eu tava com dezoito É trinta e oito? É quarenta Pra poder tá montando o drone, galera? Vamos já pegar eles aqui, ó Nossa premiação Tá? Olha aí Eita, nós É a subestação do momento Haha Tá, daqui a pouco ele te abre É... Isso daqui Ah, eu não botei isso daqui Galera A barra de alumínio, tá? Eu peguei as barras E viraram Isso daqui Haha Beleza? Agora eu vou ter que farmar É... Mais um pouco Pra poder tá fazendo isso daí, né? Galera Faz isso daí, tá? Sete É... É três É... É dois, tá? Então tá bom Vou conseguir fazer três aí Vai sobrar, né? Então deixa eu colocar Isso daqui agora Colocar mais ali, ó Beleza? E vamos pra mais uma Expedição Beleza, galera? Mano, se você já curtiu aí Tá... O punkzera maroto aí Considere deixar o likezão, tá? Não se esqueça do seu like Não, que é muito importante aí Para o vídeo Vamos abrir um desse daqui Pra ver se a gente dá sorte Tá... Vamos ver se a gente consegue Evoluir mais um pouco Aqui alguém, né? Zequinha É você, Zequinha Olha aí Vamos passar o Zequinha Para o level 20 Não, 16 no máximo, né? 16 aí Tá... É... Eu tenho que evoluir agora O alojamento Pra deixar o John Connor Mais poderoso, né? Vamos lá, então Continuar, galera Mais uma expedição Olha aí A sensação Do momento Beleza? É... Isso aqui vai tá barrando ele Deixa eu colocar aqui a karma E aqui eu coloco o leme É... Do 373 Contra... Do 174 Vamos tá utilizando ele aqui, então Pra ficar mais... Não, caramba Apertei sem querer Foi carambolas mesmo, né, galera? Ó, coloca ele pra cá, tá? É... E utiliza aí o Zequinha É... Zequinha Iniciar aí A caravana Part 2 Tá nóis E é novo no canal Playlist Last Day Do zero Essa daqui Pode ver que eu tô iniciando Tô montando todos os recursos aí E eu tô deixando separado aí Nessa playlist, tá? Então vai lá Assista É... Faz já uma maratona Tá tudo atualizado, né, galera? As gameplays Algumas são lives Algumas são cortes De lives, né, galera? Olha aí Ih, rapaz Nem pra isso aí Tô utilizando Só foi um tiro Uh, uh, uh Mano, muito fácil A expedição assim, né? Nem parece Que daqui a pouquinho A gente vai ficar Travado, né? Ó, toma Tomou um tiro Que tiro que ficou, né, galera? Que tiro foi esse, né? Ó Tá Já era Pouca ideia, né, galera? Vamos para o próximo Aí, não É... Eu quero ver a premiação Não, a gente vai ver a premiação Quando a gente Finalizar a partida, né? Vamos iniciar mais Uma expedição, hein? Beleza? A premiação, a gente vê Sendo que eu queria mostrar A... A desvantagem do setor Não é que esses aqui Do início Nem nessas desvantagens Vão ser bem tranquilas, né? Olha Tá vendo, ó Por isso que é bom Na próxima eu vou estar É... É vendo certinho aí, tá, galera? Olha lá Já explodiu o negócio Esse aqui foi de base Só de que tá fraco Tá, o... O... O zumbis aqui, galera? Mas é bom você ver A desvantagem do setor Pra você ver o que escolher, né? Olha, mano Era pra eu já ter montado Este mapa, tá, galera? Era pra eu já ter Por isso que tá fácil, assim Beleza? Ó, olha aí Por isso que tá fácil, assim Porque eu já era Pra eu ter liberado Esse mapa aqui A gente tá muito poderoso Pra ele, né? Eu fiquei montando As outras coisas Fui fazer o laboratório Fui fazer aquele bravo Né? Já tava pegando as peças Ali do trone Fazendo os eventos Beleza? E os itens Eu deixei guardado, né? Ah, e agora Tô utilizando ele aqui Tá, vamos ver se Não, daqui a pouco A gente evolui mais Pra gente ficar travado Né, cara? Aí eu evoluo mais aí Os mercenários Vou dar uma olhadinha Será que a gente pode ir no carro lá também? Que fica mais perto Vamos dar uma olhadinha aqui É... Essa Aí, garoto Olha a ração Olha o tanto de coisa Né, mano? Ardose aí também Um monte de esquadrão Automático Tá? Ó, esse aqui não vai ser interessante Tá, cara? Então coloca ele pra cá Ó, tá? E aqui a gente utiliza O Zequinha Né, ó Beleza? Aqui ele fica protegido Com o escudo É... Aqui vai ser uma poça de óleo Né? Você poderia colocar outro Sendo que não tem nenhum outro Por exemplo, o Connor Poderia colocar o Connor aqui Mas o Connor ele é bom de nem de frente Né, galera? Pra aguentar o ataque dos zumbis Então deixa desse jeito Vamos lá Beleza? E se tiver alguma dúvida aí também Sobre as expedições É só deixar nos comentários aí, tá? Linha de... Área de comentários aí É justamente para isso Né, galera? A gente pode estar É... Respondendo as dúvidas aí Que... Pode ser que não tenha no vídeo, né? Ou pode ser que tenha no vídeo mesmo Porém Passou batido Porém Não será despercebido Se tiver, né, galera? Eu marco aí o minuto pra você Né? É a sensação do momento, ó Já era Agora vamos para o próximo Vai lá, Connor Ah, era pra eu ter usado o Zequinha agora Vai explodir, galera Tá? Explode lá, mano Tá, explodiu Deixa eu ver quanto vai levar Do... É, saquinho, tá? Aqui é bom usar a habilidade do Zequinha Quando é explosivo assim, galera Que o bombástico Ele explode na hora Longe, tá? Ou ele explode junto com os zumbis Vai, galera Porém, é que ele está bem fácil, né? Olha aí, ó Eita, nós Olha que premiação Sensação Tá? Vamos para mais uma? Vamos ver aqui No carro ele está do lado aqui Eu não sei se eu faço o corte Eu vou carregar rapidinho o mapa Vamos ver É, está carregando rapidinho, galera Agora demorou É, carrega rapidinho Está do lado já Aqui, né, galera? Senão eu ia fazer o corte aqui Mas de qualquer forma Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Então aqui vai vir recompensas diárias agora Tá vendo, ó? A gente vai receber um amianto Prego É... Esplaquetas de mercenários Beleza? Olha aí, ó Fio de ferro A cada 24 horas Tá? Beleza? Então essas caixinhas aqui Se você não receber nada Pode ver Essa aqui no level 10 também, ó Tá? Ele vai adicionar isso Nossa Ele vai adicionar isso aqui, ó Está vendo? Eu estou com problema de barra de alumínio Já não vou ter mais, tá? Beleza? Está certo que é só duas Porém, conforme você vai passando o tempo Ih, né, galera? Nossa Isso aí fica uma maravilha, tá? Ó A gente passa Nossa Vamos passar isso aqui Ah Ah, mano Vamos passar vários mapas aqui agora Eu acho que mais uns 5 Será que a gente passa mais uns 5 mapas aqui? Eu acho que sim, tá, galera? Deixa eu ver como é que está a câmera aqui Ah, França Deixa eu dar uma LED no microfone Deixa eu ver se dá tempo Tá, 60 Quase Mano Mais da metade do vídeo Eu vou ver o microfone agora É porque às vezes Quando eu ligo esse programa aqui Ele dessegula o microfone, velho Meio estranho, tá? Ó Não vou usar a habilidade do Zequinha, não É, não vou usar a habilidade do Zequinha, não Se você deixa a habilidade aí, galera Carregando Ele vai ganhando mais Mais peso Uai, não dá pra usar a habilidade Do bonitinho manso É, galera Olha lá É, não veio o explosivo Ah, dá, dá Já tem utilizado Vamos lá Se vê o bombástico, cara Olha, é muito fácil Muito fácil Muito fácil Dá até um Olha, dá até gosto mesmo, tá? Dá até gosto mesmo aí Pra gente poder estar fazendo Essas expedições deste jeito, né? Cara Ele vai ter ver a subestação Também E vai ter vídeo no canal Já tem vídeo no canal Pra falar a verdade É, mostrando como que faz Para montar a subestação Da forma Correta Certo? Sem gastar Materiais aí A toa Beleza, galera? Olha aí, mano Olha aí, velho Olha o tanto de coisa Maluco Eita, nós Ficou Ó, como é que tá com o esquadrão? Tá, vou continuar com esse time Mesmo com o Leme Ele não vai conseguir Tá utilizando a torreta dele Tá? Ali parece... Eu ia usar a Karma Mas eu vi ali que tem uma desvantagem Ali que provavelmente A Karma não consiga estar usando Não consiga estar curando Os personagens ali Pelo que eu vi Tá? Vamos lá, então Aí, garoto Será que ele É, se ele destruir esses Esses breganets aqui Aí dá pra gente utilizar De novo, né? Ó, deixa eu ver Não veio nenhum Aí, perfeito Não veio nenhum explosivo Cadu lá? Vamos lá Aqui ele tá de boa Deixa aí Deixa aí Vou usar a habilidade do Zequinha Também não Tá? Vai que venha algum Explosivo Aí, né, galera? Acho que não Vou tá utilizando aqui, ó Mas não veio não Toma Ah, garoto É aquele tirão poderoso Ah, a gente passa Tranquilo aqui, ó Tá vendo que os zumbis Não tão nem tirando Muita vida? Tá? Vai lá Toma Eita Daí 59 no crítico Tá, galera? Vai lá, John Connor Tá, deixa ele vir um pouco Mais pra cá Beleza Porque aí acerta todo mundo Né, galera? Acho que essa é a última horda Vai lá, o tiro poderoso Toma Já era Beleza? Bora, 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 bora Aí Game Over Sus Mano, olha o tanto de coisa Que eu tô saindo aqui desse Mano do céu E pra você ter uma ideia Galera Eu tava Não vou dizer agoniado, né? Eu tava querendo gravar Montar isso aqui faz tempo Eu tô gravando Isso aqui já é de tarde Tá? Quase 5 horas da tarde Beleza? Eu tava querendo fazer isso no outro dia Né, né? Na parte da noite Só que eu falei Mano, se eu fizer isso daqui É interessante eu gravar, né? É... Aqui o Zequinha Tá, vamos continuar com esse time aqui Tá gravado? Beleza? Eu quero gravar, né? Mostrando pra galera aí Como que funciona As expedições E olha aí Como que tá bem legal o vídeo Eu esperei Dormir É... Acordei Ainda ficou faltando material Fui atrás Os materiais aí Tudo mais Fiz outra live Só de tarde Que eu tô conseguindo fazer Esse conteúdo Hein, cara? Olha que sensação do momento Né, velho? Ó Beleza? Deixa eu colocar aqui Toma Já que vai explodir logo Toma um tiro Aí, beleza? Ó, não deu nem tempo Né, galera? Vamos ver Será que não? Ó, ó Se ninguém atirar no barril Tá? Ó Eu saio de boa daqui O Zequinha sai de boa, né? Beleza? Vou colocar esse daqui, ó Agora se alguém atirar no barril Ali, né, galera? Olha aí Certo? Muito bom Muito bom mesmo Toma, mano Tirão Um já caiu ali no canto, tá? Aí, falei, ó Tá, mas não teve problema, não? A gente já tá quase no final mesmo Passou Passou, garoto Eita, nós Olha a premiação Tá, isso aqui Peças leves Eu tenho que fazer as novas bancadas Também Isso aqui vai me ajudar Agora de uma maneira Surpreendente Eu adoro fazer vídeos As expedições da Gra Beleza? Ainda mais mostrando aí As premiações que a gente vai ganhando Que tem gente que fica Nossa, mas como que eu faço Pra conseguir tal coisa, né? Eu posso até usar esse outro vídeo Como, olha Polímero Projeto de Glock, tá? Dá pra gente poder estar alterando Usando ela pra outras coisas aí, hein? Pra bugar outros itens aí 1800 a gente passa Ainda O Leme tá ali na poça A gente ainda passa A gente ainda consegue passar Uns 200 pontos aí Acima ainda do personagem Sabendo usar Algumas estratégias, tá? Beleza? Se fizer estratégias certas aí A combinação perfeita Ainda consegue Tá passando, né? Cara, esses vídeos assim Mesmo se for longo Fica interessante, né? Vamos lá Beleza? Gameplay 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 Completa Do sucesso Toma Beleza? É aquela aqui É, opa Olha, cara É, é, o Colosso É o Colosso ali, beleza? Esse Colosso Ele é chato, menta Cadê? Ó, toma um tiro Pra ficar esperto Beleza? Vai ter mais uma ordem Ó, mais uma ordem Olha, nossa senhora Beleza? Vai lá, vai lá, vai lá Olha, me solta assim Beleza? Olha aí, ó Ah, tá forte pra caramba Vai, toma Beleza? Cadê ali? Quem? Acabou? 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 Ó, tem mais um Tem mais um, hein? Ah, tem Nossa, tem um monte, galera Que mais um que é, velho? É, eu vou tá utilizando aqui Ó, o Zequinha A habilidade do Zequinha Deixa eu primeiro dar Ó, dar uns tiros aqui Coloca isso daqui aqui Ó, perfeito Não explodiu Eu ia usar a habilidade do Zequinha Mas como a minha torreta Tava focadão nele Perfeito Essa é a última ordem A gente consegue passar De uma forma bem eficiente Tá? Bem eficiente Tranquil Clepas Ah, garoto Vamos sair aí de novo Agora vamos ver aí É Mais um Eu ainda nem evoluiu Os mercenários Pode ser Que eu consiga Um mercenário novo aqui Que eu acho bem difícil Com essa quantidade É, significativa Que a gente pegou de 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 Cupons aqui, né De Contratos com os mercenários, né Cara, olha isso Muito bom, hein Cadra Muito bom Muito bom mesmo É, 2k de poder Tá todo mundo ali na lama Vixe, maria Tá todo mundo na graça Ai, que coisa boa Beleza? Recursos ali brutos Ele destruiu a caravana Partiu Não, isso daí é a caravana Lá nas entregas, né Que é expedição Vamos lá, vamos lá Eu tenho que colocar Os atalhos aqui Nas teclas Que é pra PC Pra ficar mais fácil Aqui pra usar As habilidades Especiais deles, né Pra não ficar Usando só o mouse Aí, né Mas tá bom Tá bom Tá Depois eu configuro Umas teclas aí Porque tu As teclas A maioria já tá configurada Cara E fica atrapalhando O O jogo aí Às vezes E coloca pra cá Mais uma Cadê? Opa, Zequinha Tá preparado? Vamos ver o que vem ali Toma Eita, nóis Já ficou no meio do caminho Esse, galera Vai, Connor Mata ele, Connor Um já ficou no meio Do caminho ali Vocês viram? Tá, toma Esse aqui já era Tá Acabou a musiquinha Acabou ali Né, ó Será que acabou, galera? Era só isso? Era só isso? Era só isso, maluco Olha aí Vamos sair Vamos sair de novo Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Deixa eu ver aqui Aqui, ó Ei, Tchanoses Ei, Tchanoses Acabei aqui Cadê? Vamos ver se a gente consegue Passar mais uma É... Agora é a caixa Agora é a caixa A caixa especial Que aumenta as recompensas Né, galera? Aqui a gente tem É... Aqui tinha aquelas recompensas Estação destruída Tá? Tá certo, né? Estação destruída Beleza, galera? Agora é a caixa Da sensação Tá? É aquele mesmo esquema Agora a gente tá com poder aí Um... Um... Estranho, hein? Vamos colocar o Zequinha aqui, galera Colocar o Leme aqui, ó Tá? A gente tá Bem... Bem... Vamos ver, tá? Vamos ver ali A gente vai conseguir Passar agora Essa expedição aqui, galera O negócio tá sinistro E se você tá assistindo até aqui, galera Gostaria de deixar o likezão Beleza? Pra você que tá assistindo Até agora Curtiu aí Né? Não se esqueça do likezão Até você não deixou, né, mano? Tá? Cara, isso ajuda pra caramba, cara Você não tem ideia Né? Esse YouTube Olha até pra confirmar Tá? Esse YouTube é engraçado, né, mano? Você deixa o likezão lá Tá? Ele vai distribuindo o vídeo Para mais pessoas aí Se deixar o comentário, então Nossa Explosão de sucesso, galera Beleza? Vamos lá, ó Mais um, hein? Mais uma horda Ah, e tem a sirene, né? Caramba, agora começou a dificuldade, hein? Toma isso daí Olha os parasitas, galera Parasitas não podem passar Eles vão me acertar Olha lá, acertou, hein? Vários Vixe, se chegar ali atrás Onde está eles ali Vai tomar dano considerável Ah, tá abarricado ali, ó Passamos Sucesso Cara, vamos ver qual que vai ser a próxima aí Eu acho que a gente vai precisar Tá evoluindo um pouco mais Os mercenários daqui adiante, ó Vamos ver Tá? Mais uma Aí, cadê? 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 Aqui, ó Não, 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 não Sera aí É... Essa daqui, ó E tá a caixa boa da apega também, hein? Quantos de pontuação? Acho que a gente consegue passar ainda, tá? Ó Ih, mano Nossa Chegou Chegou o momento Chegou o momento Galera O momento chegou O momento da tristeza O meu melhor personagem O meu melhor personagem Agora vai ficar como especialista Não dá pra você Não dá pra você estar utilizando Não dá pra você estar utilizando outro A não ser se você ganhar outro especialista Que tem essa habilidade Pra ficar aqui Tá? É... Vamos lá Vamos lá Mas... Vamos lá É... Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue passar aqui A gente evolui Vamos ver se a gente consegue É... Na evolução Vamos ver se a gente consegue passar primeiro Tá? Que o time também Ele tá fraco Mas não tão fraco assim Vamos ver como é que vai ser aí Tá? A karma Ela enche a nossa vida Eu poderia ter até colocado ela Ela ali pra cima Galera Tá? Eu posso estar mudando Ó, ela foi direto Direto na karma Velho Eu poderia ter deixado ela Na proteção ali Tá? É... Mosquei Galera Olha lá Já matou a karma Não, 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 não Já matou a karma Beleza? A karma foi de base A karma quer me ajudar aí Ó Caramba Focou nela mesmo Hein? Hum Hum Não vai dar tempo dela se curar Galera Olha lá Morreu 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 Tá? Beleza Vai lá Zequinha Dá um tiro poderoso nele Aí Esse aqui já foi eliminado Beleza? Pode ser que a gente consiga passar ainda por conta do Fonor Vai que dar A karma ali em cima na proteção Teria sido mais interessante Tá? Tem um tiro aqui Se for só essa horda A gente passa Se for só essa horda A gente passa Tá? Usa as habilidades aqui Agora se vir mais uma horda Já era Tá? Ó Será? Será que é só essa horda? Eu não acredito Galera Ah falei? Falei? Hum Toma Já era Esse bombástico aqui vai me levar pra base Galera Tá? Ó Se eu não for antes O bombástico aqui ó Ó lá O cara matando ali Toma Mata ele aí O cara tá focando em você Beleza? Ó Já era Vai Fonor Não dá Não dá Não dá Não dá Ele vai quebrar Ele vai quebrar a barricada ali Beleza? Aí Usei a habilidade no último Aí foi Usabilidade dele Perfeito Muito bom Já era Zequinha É Vamos tentar mais uma vez aí Galera Só que eu vou alterar aí É Os personagens Beleza? Vamos lá Então agora Vamos tentar aí É Com essa segunda opção aqui né É Não sei se vai ter alguma diferença considerável Ah Pelo menos a Karma Ela vai resistir um pouquinho mais A gente consegue tá usando A habilidade especial dela Pra encher a vida É Porém é só isso mesmo Ela não tá tão forte Vamos ver aí agora Se vai ter alguma alteração Beleza? Alguma alteração fora A O desenho aqui do Júpiter O jogo né galera Ó Deixa eu colocar aqui Ó Ela foi direto na Karma de novo Só que dessa vez ele morreu rápido Tá? Você viu né Ele gosta Ele gostou da Karma Ele já foi direto Nela de novo Né? Ó os outros aqui ó De novo Galera Deixa eu usar a habilidade aqui Pra usar a cura Olha cara Beleza? Ó Ela tá viva ainda Se o Se o bonitinho manso Não focar nela lá Tá? E eu conseguir usar a habilidade dele de novo Vai ser interessante Ó O outro tá causando dano Nela Nela lá atrás Mas já surtiu o efeito Tá? Beleza? Já surtiu o efeito Agora vamos ver se a gente vai conseguir passar Dessa É Dessa mesma forma Ele não pode pular Caraca Deixa eu ficar quieto né galera Pô ele tá escutando aí ó O que eu tô querendo pra Ó Usa a habilidade Eu vou guardar a habilidade do Zequinha Pra usar ali ó Pronto Esse aqui já foi de base Tá? Ó Tem que matar ele Usa a habilidade do Zequinha Pronto Tem que matar ele logo Tá? Ó O bombástico Não foca nela não Cara Não foca nela não Ah não cara Ó lá Ah não Ah não Ah não Os cara focou no No que tava errado ali Ao invés de focar no Conor Nada a ver Tá? O cara foi direto ali Cadê? Vai Vamos usar a habilidade do Zequinha Vai lá Zequinha Vai Conor Resiste aí Conor Usa mais um pouco Vai 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 Ai caramba Nossa galera Quase hein Quase Quase Se eu tivesse conseguido usar a habilidade do Conor ali Talvez Eu tivesse aí conseguido Passar Tá? É Vamos agora aqui no Cadê? Evoluir os mercenários Beleza? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante Ou se a gente vai parar Por aqui né Forando isso o vídeo já deve estar bem longo né Tá? Vamos lá A gente conseguiu E sete Beleza? Poderia estar juntando isso daqui E abrindo os cinquenta e cinquenta Mas como eu tô bem no início mesmo Ah mas não vou abrir esse trem aqui Não vou ficar juntando não Tá? Cadê? Beleza? Eu tava juntando aí Vamos abrir os sete Ó então Tá? Evolução aí Não veio nenhum contrato Não veio nenhum contrato Cadê? Tá? A gente precisa de contrato Tá? De qualquer um aí Pra poder estar evoluindo eles É Tensando que também Eu tenho que evoluir a A A O quartel Ó então A gente vai parar por aqui Tá? Só o Zequinha mesmo Que tá pra evoluir Eu acredito que não vai ter Eu acredito que não vai ter Muita diferença com ele aí Na equipe não Tá? É isso O Leme aí também Ele tá travado Eu vou precisar agora Juntar o material Ó todas as nossas recompensas Eu acho que vou até gravar Deixa eu ver Dependendo aqui Ó tem dez Tá? Olha o tanto de coisa Que a gente conseguiu aí Fazendo essas expedições Beleza? Já consegui o material aqui Pra montar o drone Agora vou separar Aqui Eu acho que eu já vou gravar Um vídeo montando o drone Tá? E vai ser muito bom aí É A liberação logo do drone Eu vou conseguir muitas coisas É Raras Tá? Beleza? Então tamo junto Cadê? Não vai embora com a like São não Grande abraço E Fui Tchau